2, 2, 1, vamos lá! Vamos lá! Gabi, vamos brincar de mestre que mandou? Vamos! O mestre que mandou você agachar. O mestre que mandou você girar. Tá bom. O mestre que mandou você pular. O mestre que mandou você correr um tiro nessa sala. Ai, eu sei. Já? Ai, Ju. Vamos brincar de pega, pega? Pode ser. Pega. Pega, pega. 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 Então você pode ficar ali, né? Está bom? Pega. 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 Gabi, Gabi! O que aconteceu, Gabi? Gabi, Gabi! Agora eu vou ter que chamar a Tatá! Tatá, Tatá! Ajuda, Gabi! Caiu! Nossa, eu ouvi alguns gritos! Juju? Juju! O que aconteceu, Juju? Gabi, desmaiou! Gabi, meu Deus do céu! Eu deixei vocês brincando um minuto sozinha! O que aconteceu? Eu não sei! Ela desmaiou aqui, não está vendo nada! Ai, meu Deus do céu! Gabi! Gabi! Gabi? 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 Ah, eu... Está tudo bem, Gabi? Ai, tá! Eu acho, não sei! O que aconteceu? Você está bem? Você quer que eu chame a sua mamãe? Não, não precisa! Eu estou até um pouco mais melhor! Mas, nossa! Quando a gente estava correndo, eu senti alguma coisa estranha! Um calor do nada! Ai, meu Deus! Você consegue levantar? Consegue! Senta aqui um pouquinho! Vamos conversar! Gabi, vocês estavam brincando do que, meninas? De pega-pega! Só pega-pega? Só! Não, mas eu não... Não, um monte de coisas! Você gastou muita energia? Sim! E você sentiu o que? Ai, calor! Nossa, minha vontade de esmaiar! Mas você está bem mesmo? Estou! Deixa eu te fazer uma pergunta! O que você comeu hoje, Gabi? Abolacha, chocolate, Nutella, refi, marshmallow... Meu Deus, Gabi! Você só comeu coisa que não tem nutriente nenhum! Você tomou isso de caçada amanhã? Ih! Olha só, Gabi! Eu acho que você está passando mal porque você gastou muita energia! E quando a gente brinca, né, Juju? Gasta bastante energia! Nós precisamos ter energia dentro do nosso corpo! E sabe o que fornece energia pra gente? Não! O quê? O que fornece energia pra gente são os alimentos! Os alimentos nutritivos! Como frutas, verduras, cereais... Tudo que tem vitamina! Você não está comendo isso daí? Ah, minha mãe sempre fala, né, que eu tenho que comer, né, gente? Aí eu como, né, de vez em quando... Mas às vezes, né, dá uma vontade, né, de comer uma bolacha... E você, Juju, você tem comido frutas e verduras na sua casa? Ah, eu como às vezes! Hum, então vamos fazer o seguinte, ó... Que tal se eu mostrar pra vocês como é fácil, divertido e colorido comer frutas e verduras? Vamos nessa! Então vamos entrar nessa aventura? Vamos! Êêêê! Vem comigo! E vocês aí de casa, galerinha! Acompanhem o vídeo porque hoje eu vou mostrar tantas coisas deliciosas e nutritivas que a gente tem pra comer! É isso mesmo! Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal! E vamos nessa, galerinha! Olha! Essa flor é amarela! E esse daqui é vermelha! Hum! Qual é a sua flor que eu fiz? Amarelo, né? Hum! Maravilha! Galerinha, olha aqui que legal, divertido e colorido que é ter frutas no nosso prato do dia a dia, né meninas? Yeah! Gabi, pra você especialmente, hoje eu vou falar... Por que é que você não costuma comer fruta na sua casa? Hã? E lá tem muito doce, né? Fruta, mas a mamãe sempre fica brigando comigo pra eu comer fruta. Às vezes eu como, mas às vezes eu como escondido, né galerinha? Mas não pode, Gabi! Sabe por quê? Porque você fica fraca! É através desses alimentos, né Juju? Que a gente tem as vitaminas e os nutrientes. E olha como pode ser divertido comer fruta. Olha só, se a gente fizer, por exemplo, um porquinho da Índia com uvinhas. Uau! Olha que fofinho, meninas! Gostaram? Gostou, gostei! Nossa, ficou tão fofinho! Ficou muito fofinho, né? E que tal se a gente fizer um espetinho de morango? Tchim, tchim, Laura! Tchim, tchim! Além de bonito, é saboroso e nutritivo. A banana é um carboidrato que dá, ó, força e energia pra gente ficar forte. Pelo jeito eu tô vendo que a Gabi e a Juju gostam de fruta sim, né? Acontece que eu sei que às vezes a gente tem preguiça de comer fruta. Porque tem que preparar e descascar, não é mesmo? É isso daí! Por isso que eu não conto. Mas aí é só você pedir ajuda da mamãe ou de alguém que esteja na sua casa pra te auxiliar. Né, meninas? Sim! Ai, meninas, agora eu quero saber, hein? Gabi, qual sua fruta preferida? Juju! Hum, eu amo o Kiwi também! E a sua, Juju? Lógico que é banana, né? Adoro banana! Banana pra mim que vou na academia é meu pré-treino e ele me dá muita força e disposição. A da Laurinha, eu tenho certeza que é a uva, né, gente? Porque ela já acabou com o cacho de uva que tem por aqui. E a minha fruta preferida é o morango. Amo morango demais. A boa! A boa! A boa! A boa! A boa! É gostoso, Lala Morde no meio, filho Galerinha, é importante lembrar que além das frutas A gente também precisa comer as verduras Feijãozinho, arroz Lembre-se sempre que esses alimentos é que fazem a gente ser forte Corajoso e determinado Nunca se esqueça disso Sempre fala pra mamãe e pro papai Quero arroz com feijão, brócolis, macarrão, ovo Carne, frango E você vai ser uma pessoa de sucesso no seu futuro Juju, agora que eu comi a minha fruta preferida Que tal a gente fazer uma segunda rodada de pega-pega Mas é claro, e eu vou te vencer Afinada eu aqui Então vamos ver Então é isso, galerinha Comer bem faz bem Isso aí Espero que vocês tenham entendido o recado Você entendeu, Gabi? Sim, agora eu não vou mais comer besteira Hein, galerinha? É, se você for comer uma besteirinha Não tem problema Mas o importante é que todo dia você coma Frutas e verduras aí na sua casa E ó, se você gostou do vídeo já sabe, né? Enche de like aqui no vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Que toda semana tem vídeo novo por aqui Um beijo da Tatá Da Gabi E da Ju E da Laurinha Que já tá por lá, ó E tchau, tchau Até o próximo vídeo Ai, um beijo da Nemei, pessoal Manda um beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri